A seguir, recordação musical Nós vamos recordar uma música que fez muito sucesso No ano de 1983, com Gal Costa, Brasil Não me convidaram para esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nenhum cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confie em mim Não me convidaram para esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ver toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me sortearam a garota do fantástico Não me subornaram, será que é meu fim? Vê, vê, vê a cores na tábua de um índio Programada pra só dizer sim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confie em mim Grande pátria desimportante Em nenhum instante eu vou te trair Não, não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confie em mim Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confie em mim Confie em mim Confie em mim Brasil Até a próxima semana Com mais uma Recordação Musical Com mais uma A CIDADE NO BRASIL